Acredite nesse lago tem um jacaré e nesse dia a gente quase se deu mal Acordei às 7 da manhã, eu e o meu avô e a gente se encontrou nesse lago A gente ia tomar um banho, mas o que aconteceu foi bem sinistro Olhando pra esse lago, você imagina que é um lago qualquer Que tipo, não existe nenhum perigo Mas não, existe um perigo sim A questão é, a gente não sabia que nesse lago tinha um jacaré Como nós tínhamos que visitar um parente da gente Que morava no interior do Quixadá E então ele não sabia também que existia esse jacaré Por conta que ele morava pouco tempo ali Então a gente começou a banhar Daí de repente uma mulher chegou e disse Vocês sabem que nesse lago tem um jacaré, não é gente? Se liga na minha cara quando eu escutei que tinha um jacaré no lago Mano, eu tenho muito medo de crocodilo Jacaré, enfim Ela falou pra gente não assustar Só pediu pra gente tomar cuidado se a gente notasse alguma coisa estranha dentro da água O meu avô já tava muito distante Lá onde ele tava era muito fundo, cara Se liga quando eu caí da boia, mano Eu fiquei muito assustado Eu não conseguia subir na boia de forma alguma Com medo do jacaré, velho Eu enfrento todos os animais Eu acho que até um leão enfrentaria Mas, mano, eu não sei por que eu tenho medo de jacaré Eu não sei Encontramos uma canoa no fundo desse açude Mas é um assunto pro próximo vídeo Eu não sei o que eu tenho medo de jacaré Eu não sei o que eu tenho medo de jacaré